O que é que fazes da vida? Bem, sou advogada. Eu imagino o que isso seja. Não deve ter tempo para estar com a tua família e o teu namorado deve sentir a tua falta. José! O que é que eu pensava que foi brava de mim? Sai, José! Fica em casa. Sai de minha casa, José! Sai! O que é que é que se passa? E o que foi a última vez que nos vimos? Foi quanto? Chegamos com os nossos antigos comentários das caldas? Brincadeira? Brincadeira, vivi eu toda a minha vida aqui para viver com aquela calda. Muito bonito. A gostosa. Teres sido a tua estrela Daquele filme alugado Desculpe que o lugar é que eu penso lembrar do seu voto para o lugar aqui no final. José? Quando é que eles iam? Entrega as artes marciais Quando olhaste para mim Sem efeitos especiais Amar-te Amar-te Vou amar-te Se é o que tu queres Eu vou amar-te Amar-te Vou amar-te Se é o que tu queres Eu vou amar-te 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 Legenda Adriana Zanotto